Tudo vale a pena Meu dia a dia cê domina bem Gasto meu tempo só pensando em como te agradar Já deixei claro, é você quem tem Aquele abraço que me leva pra qualquer lugar Aquele abraço que me leva pra qualquer lugar Aquele abraço que me leva pra qualquer lugar Talvez eu esteja perdendo a cabeça E você faz questão de me tirar do chão Talvez você seja tudo o que faltava Tudo o que eu até então pensava ser em vão Nunca me entreguei tão fácil assim Sempre tentei não me deixar levar Mas quando vi você chegar, se aproximar e sorrir Foi aí então que eu percebi que eu te quero pra mim Quero pra mim sim Quero pra mim, quero pra mim sim Quero pra mim, quero pra mim Aquele abraço que me leva pra qualquer lugar Talvez eu esteja perdendo a cabeça E você faz questão de me tirar do chão Talvez você seja tudo o que faltava Tudo o que eu até então pensava ser em vão Talvez eu esteja perdendo a cabeça E você faz questão de me tirar do chão Talvez você seja tudo o que faltava Tudo o que eu até então pensava ser em vão Aquele abraço que me leva pra qualquer lugar Talvez você seja tudo o que faltava